Nós estamos fazendo, evidentemente, que isso é um processo em início. Nós estamos mantendo contato, claro, com partidos, com presidentes de partidos, visando exatamente a formação de uma aliança para 2018. Política se faz exatamente com políticas de aliança. E nós temos buscado, sim, conversar, ouvindo o que é que pensa e quais as expectativas que tem cada partido com relação ao pleito de 2018. Esse é um processo que nós estamos fazendo internamente. No final de semana a gente senta, conversa com as pessoas, principalmente com os presidentes e com os parlamentares, principalmente desses partidos, buscando exatamente esse entendimento e esse caminho comum para todos nós. O PMDB seria uma dessas conversas? Está difícil conversar, já que o senador José Maranhão se coloca como pré-candidato também? Não, claro que não. O próprio senador José Maranhão conversou com o governador Ricardo Coutinho, tiveram uma conversa sobre as questões de 2018. Nós temos vários deputados do PMDB que fazem parte da base do governo, não só na Assembleia, mas também na Câmara Federal. Isso já é comum. Entretanto, esse respeito, e é obrigatório para cada partido, respeitar a posição dos outros partidos. Ninguém interfere na decisão. Cada partido sabe qual é a melhor escolha para o seu partido e para os seus membros. No caso específico do PMDB, a proposta, a posição de candidatura do senador José Maranhão é extremamente válida e óbvia. O partido é quem tem que decidir, o PMDB é quem tem que decidir. Ao PSB, cabe aguardar a decisão de cada partido. Tem um cabo de guerra aí, o PMDB no meio? Não, não. Eu não diria que é um cabo de guerra. O que existe é a apresentação de propostas, a apresentação de um modelo de gestão e que para aqueles partidos que entenderem que esse modelo interessa para a IBA, que a continuidade desse processo interessa para a IBA, venham participar conosco desse processo. Isso é o que nós entendemos. Qual é a melhor opção para o senhor, Ana Cláudia como vice ou veneziano como senador, para ter Campina Grande na sua chapa? Eu não tenho ainda essa discussão de nomes. Nomes ainda é uma questão que não está sendo posta nesse momento. Nós estamos colocando, sim, o posicionamento político que cada um tem, a pretensão e a possibilidade e interesse de participar de cada um, porque você não pode colocar nomes pura e simplesmente por peso político. Você tem que entender que as pessoas têm que querer participar efetivamente do processo e, claro, se doar a esse projeto. E isso nós vamos ainda, estamos em processo de avaliação. O senador veneziano é um senador que tem nos ajudado muito. Como você disse, a esposa do senador, Ana Cláudia, faz parte do governo, está construindo com a gente esse projeto. Ter Campina Grande na chapa é importante, é evidente que sim. Toda eleição passa por Campina Grande. Agora, o que vai acontecer efetivamente, aí vamos ter que aguardar um pouco.